Dois perfumes nacionais que parecem perfumes da Prada, que eu sou completamente apaixonada. O primeiro é o Passion de Iris, que lembra nada mais nada menos que o Prada Infusion de Iris, que é aquela pegada de fragrância floral branca e aveludada. E o segundo perfume nacional, que também lembra uma fragrância da Prada, é o Candy Vanilla, que lembra o Prada Candy. Essa fragrância aqui é uma fragrância adocicada com toque atalcado. É aquele atalcado bem aveludado e bem viciante, pra vocês usarem aí no seu dia a dia com social e até uma calça jeans. Essas fragrâncias são fragrâncias que não enjoam facilmente. E se você gostou do conteúdo, já compartilha e me siga aqui no Instagram e lá no TikTok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí